Restante love fuck É o GF subindo E flagrando mais no suma É o pirata e Dave no fim Nas antigas o foco era o futebol E cantar já fazia parte de mim Sonhava com o meu lugar ao sol E eu fui Na correria do meu dia Acordei cedo e dei um raspa no botequinho do seu João Paguei o fiado, aproveitei e peguei meia dúzia de pão Que Deus abençoe e nunca deixe de faltar Faltar E nem sempre traz felicidade Atrai muito olho gordo e muita inimizade Mas me fala um favelado que nunca sonhou teu placo O golfe rebaixado, o golzinho quadrado O golfe rebaixado, o golzinho quadrado Um golfe rebaixado, o golzinho quadrado Um golfe rebaixado, o golzinho quadrado Nas antigas o foco era o futebol E cantar já fazia parte de mim Sonhava com o meu lugar ao sol E eu fui Na correria do meu dia X da manhã Acordei cedo e dei um raspa no botequinho do seu João Paguei o fiado, aproveitei e peguei meia dúzia de pão Que Deus abençoe e nunca deixe de faltar 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 E nem sempre traz felicidade Atrai muito olho gordo e muita inimizade E me fala um favelado que nunca sonhou teu placo O golfe rebaixado, o golzinho quadrado E nem sempre traz felicidade Atrai muito olho gordo e muita inimizade Mas me fala um favelado que nunca sonhou teu placo O golfe rebaixado, o golzinho quadrado O golfe rebaixado, o golzinho quadrado Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta, Maurinho Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo